E fala galerinha, é Maurício Masterchef, Maurício da farmácia. Hoje eu vou fazer um arrozinho bem soltinho, um feijão vermelho, tá pessoal? Ele ficou de molho de ontem pra hoje, já lavei, joguei água fora. E agora ele vai ferver, fazer um pré-cozimento de 5 a 10 minutos pra depois a gente colocar na panela de pressão, tá? Com 5 folhinhas de louro, um pouquinho de sal e só, depois temperar só com alho. Vou fazer aqui especial, como se fosse uma jardineira, tá? Mas essa jardineira é com frango. Então o frango aqui eu já lavei com vinagre e tá de molho 20 minutinhos com limão pra tirar aquele ranço. Depois eu só vou temperar ele com sal e pimenta do reino, tá? Então aqui eu tenho abóbora, não, perdão, é batata doce, tá? Vou picar. Aqui eu já botei inhame picadinho e abóbora. E agora eu vou colocar só duas cenouras, senão, pessoal, isso aqui rende muito. Então a panela não vai caber, tá? E duas cenouras fininhas, tá? Vai ser o nosso frango com legumes. Tempero simples, tá? Tomate, cebola, pimentão e sal. Aqui eu vou botar sal e pimenta, sal mais nada. Eu não uso aginomoto, não uso caldo quinoa, não uso essas coisas industrializadas porque faz mal, tá? Faz a sua comida sempre natural e essa é a dica de almoço do Maurício da Farmácia.